Em 165, em Boa Esperança, o motorista, ele capotou o carro após tentar uma ultrapassagem. Segundo a vítima, o acidente teria sido causado após ela se assustar com o buraco que tinha, que estava ali a hora que ele fez a ultrapassagem. Tá? Você vai ver, ela assustou ali com o carro ali, né, que vinha atrás. Na verdade, assustou foi com o carro que vinha atrás. Aí o que aconteceu? Quando você assusta com o volante na mão, um perigo danado. Vamos ver? Põe no ar. Passávamos pela rodovia BR-265, próximo ao trevo de entrada de Boa Esperança, quando percebemos uma movimentação de pessoas no acostamento. Paramos o carro e fomos ver o que estava acontecendo. Tratava-se de um acidente. No veículo capotado havia quatro pessoas. O motorista, de 48 anos, estava bastante assustado e com um ferimento na mão. Ednilson, foi um baita de um susto, né, rapaz? Susto? Nossa mãe! Eu achei que nós íamos morrer, sinceramente, viu? Achei. Mas graças a Deus está todo mundo bem, menos mal, né? E a batida foi tão forte que o veículo que está acidentado ali, logo à frente, arrancou até a placa de sinalização. Olha só a situação. Bem aqui, as margens da rodovia BR-265. Eu conversei com o motorista do carro e ele disse o seguinte, que estava seguindo para Três Pontas, foi fazer uma ultrapassagem e se assustou com o carro que estava logo atrás, que já chegou buzinando, segundo a vítima. Ele perdeu o controle de direção, tentou voltar para a pista, não conseguiu, freou. E olha só, bateu na placa e, em seguida, foi parar ali naquele canto, capotado. Por sorte, os ferimentos foram leves. O motorista ainda disse que saíram de Cristais, onde trabalhavam numa empresa de extração de madeira, e seguiam para Três Pontas. O SAMU e o corpo de bombeiros foram acionados. Um dos passageiros estava dormindo. Ele não gravou a entrevista, mas disse que bateu a cabeça e estava um pouco confuso. Antes da chegada da equipe médica, ele foi socorrido por populares. Nossa, eu achei que na hora que eu perdi o primeiro controle do carro, que eu não tive mais controle, eu achei que nós íamos morrer, sinceramente. Estava vindo de Três Pontas, foi uma boa esperança, que o meu colega veio trazer o carro para consertar, e a gente deparou com o acidente, e falou assim, vamos voltar aí, viu? Que o cara tentou ultrapassar ele, e ele dando seta, mas graças a Deus foi só um dano material, isso aí, conquista outro. Mas o importante é estar todo mundo bem, foi socorrido, e deu tudo certo. Ou seja, está cobrando melhorias, né? Uma pista simples dessa... Pista simples dessa, tem que ter melhorias. Já que está cobrando, vai fazer um pedágio, tem que ter melhorias. No final, você arrematou. No final, o rapaz arrematou ali.